E aí galera, beleza? Vamos lá pra um vídeo e eu quero analisar com vocês o comentário de um cidadão que comentou aqui nesse post aqui que eu fiz, certo? Aqui ó, estamos na era onde os fracassados morais ditam regras, certo? Isso aqui já diz muito sobre a mensagem que eu quero passar, correto? Na postagem? Estamos na era onde os fracassados morais ditam regras, né? Eu vou precisar desenhar? Vamos lá, eu vou desenhar pro cidadão, né? Onde pessoas que tiveram 2, 3, 4, 5, 10 divórcios, 50 parceiros estão ditando como escolher o melhor parceiro, como ter um casamento blindado. É essa era que a gente tá vivendo, de pessoas fracassadas, pessoas que mentem, que enganam, ditando como você se tornar uma pessoa melhor. Chega a ser bizarro, não é isso? E aí, na imagem aqui na postagem, você tem aqui, né? Ultimamente os homens estão recebendo muitas instruções de como ser homens, de mulheres que não tiveram pai. Que é a realidade. Nunca mulher ensinou homem a ser homem. Quando isso começou a ser feito, os homens começaram a se afeminar ou servir basicamente de massa de manobra para as mulheres. E aí você pega a massa de homens criados por mães solteiras, tá? Vamos colocar assim, 90% deles, e isso é dado estatístico, ou vai para o mundo do crime, para a delinquência, ou se torna homossexuais. Certo? Essas pessoas não podem ditar. Essas pessoas não podem dizer o que é ser homem ou não. Você sabe por quê? O que elas estão fazendo aqui é, na falta do pai, na falta dessa figura masculina paterna, em vez de elas se submeterem a um homem, elas querem criar um homem segundo o que elas acham que seria um bom homem. E é onde começa toda a problemática. Porque essas mulheres nunca serão lideradas, tá? De forma correta, se atendermos aos pedidos delas. Mas, certo? Você sempre vai ter um cara masculado, um sojado, um pau-mandado, um cara que se esse cara tiver poder, é um cara que vai oprimir outras pessoas por conta dessa mulher. Certo? Cara, será que é difícil entender isso? Será que é difícil? Aí o cara me vem com um comentário, né? Eu entendi o que ele quis dizer aqui, só que eu queria que ele... Não, me explique isso aí, velho. Porque aqui ele está metendo o clássico lugar de fala, ou seja, se você tem pai e mãe presente, você não sabe dizer o que é uma pessoa sem ter pai e mãe. Correto? Esse aqui, ele quis meter o clássico lugar de fala, vocês vão entender isso, né? Quem tem falta, sabe o que falta. Ou o que está bom pra mim tem que estar bom pra você. Eu não falei isso? Olha a mensagem que eu quis passar, e quem acompanha meu canal, não é retardado mental, não é burro, ele vai saber o que eu quis passar. Ninguém está falando do que falta na mulher, do que falta no homem, do que deixa de faltar. O que a gente está falando é de pessoas fracassadas, tá? Moralmente, socialmente, querendo ditar o que é sucesso pras outras pessoas. Então, uma mulher que fracassou, que não teve um pai presente, uma, se ela tivesse, ela não poderia ensinar o homem a ser homem? E ela não tendo, ela tem essa capacidade? O que é que tem a ver, o que eu comentei com a frase do cidadão? E aí, quando eu chamo de burro, o cara vai dizer que, ah, você partiu pra ofensa. Cara, eu parto mesmo, eu não ligo pra isso não, tá? Você falar que, ah, você me xingou. Cara, você está sendo burro. E no mínimo, mau caráter. Aí eu perguntei, né? O que isso tem a ver com o que eu postei? Tipo, não tem nada a ver com o que eu postei. Aí o cara me vem com o textão, né? Vamos lá. O textão só vai ser lido pra questão de conhecimento de vocês, tá bom? Lembrando, pessoal, quem quiser participar do nosso grupo de apoiadores, beleza? É só fazer parte aqui, tá? Do Apois, beleza? Na descrição do vídeo, você vai ter lá o acesso ao nosso Apois. E você pode fazer parte do nosso grupo de apoiadores aí com o valor mensal. Você já ajuda o canal e já faz parte aí da comunidade pra gente trocar uma ideia mais de perto, beleza? Então vamos lá. Olha o que ele comentou, né? Esse da VMC. Será que algumas dessas mulheres sabem dizer o que a ausência da figura paterna causou? Beleza. Se elas sabem ou não, problema. O que é que elas fazem com essa informação? Tá? Beleza. Saberia compreender o quão alguns pilares são fundamentais na construção das relações, enxergando o problema. Ah, e detalhe. Você vai ver que o texto do cara, ele tenta dar aquela cartada do texto rebuscado, palavras difíceis, blá blá blá. Outra coisa de gente retardada que não usa a inteligência. Por quê? Meu amigo, você tá postando um comentário em uma área pública que diversas pessoas vão ler. De vários níveis intelectuais. Você não tá fazendo um TCC arrombado. Tu não tá fazendo, escrevendo um livro técnico pra um técnico entender, porra. Entendeu? Então, pelo menos aprenda a fazer isso direito. Escreva como um ser humano normal. Entendeu? Se você nunca aprendeu isso, comunicação básica. Meu Deus do céu, é coisa de doente. Porque aqui você já viu o que o cara tá tentando fazer, né? Mas vamos lá. Enxergando o problema, seriam capazes de enxergar uma solução? Ou seja, ele tá colocando essas mulheres, tá? Naquela condição assim. Já que elas passaram pelo problema, elas não seriam as mais aptas a encontrar a solução? Cadê a solução, filhão? Você tá vendo essa solução aonde? Você tá vendo elas trazerem essa solução aonde? E, de novo, eu não tratei dessas questões exatamente. Mas o cara, ele vem puxar a cartada pra defender mulher, ó. De forma que a criança masculino ou feminino não sinta os efeitos colaterais. Não tem como não sentir, filho. A falta é falta e acabou. Não tem como não sentir. Colaterais dessas ausências lógicas na formação do ser humano. Será que essa mulher capaz de amadurecer a esse ponto teria a capacidade de compreender a natureza do homem? Óbvio que não. Como é que essa mulher teria a capacidade... Quer dizer, ela foi criada sem pai. Aí ela, criada sem pai, amadureceu ao ponto de compreender a natureza do homem. Você tá louco, bicho? Se ela não teve nem pai pra entender o que é um homem, como é que ela vai amadurecer sem um homem a ponto de entender a natureza masculina? Ela nem se entende exatamente como mulher se ela não tem uma figura masculina. Porque a mulher pra ser formada enquanto mulher depende da figura masculina. Vamos lá. A frase da imagem é generalista. Não é generalista. É realidade, filhão. É realidade. É o que a gente vê, o que acontece. Mulheres fracassadas em casamento, fracassadas com o filho, fracassadas com o pai, querendo ditar o que é ser homem de verdade. Que mal saiu da fralda. A frase é generalista e, consequentemente, burra e misógina. Infelizmente. Olha, o cara... Misógina, burra. Olha o que o cara tá comentando fora do escopo da mensagem que eu quis passar. E a mensagem é... E a mensagem é burra. E misógina. Vai se fuder, irmão. O que tu acha de ser misógina, ser machista? Você acha que eu ligo pra isso? Parece que não assiste meus vídeos, né? Ah, nossa, eu vou chamar de misógina e ele vai recuar. Obrigado. Obrigado. Eu acho que você tá enganado. Os homens são mais inteligentes que as mulheres. E mais responsáveis. Seja por uma questão biológico natural. Um exemplo. Sentimento de honra só existe naturalmente no homem. Seja a sociedade que impõe que o homem precisa gerir uma casa, ser responsável. Não é cobrado essas responsabilidades de mulher. Não é cobrado. Você tá falando besteira. Ou escolhe agora. Ou seriam as vivências e valores que desenvolvem isto. Como eu falei. Tanto você tem a questão social. Tanto você tem a questão social. Tanto você tem a questão, sim, questões biológicas que são intrínsecas ali no homem. Que fazem parte do desmorfismo sexual. Não é só a aparência física. Mas até a forma de pensar do homem naturalmente é diferente da mulher. Entendeu? E aí você vê de novo a forçação de barra de querer parecer inteligente. E a mensagem, a própria mensagem dele fica tão inteligível para ele mesmo que ele precisa aqui botar entre aspas e grifar. Ó, eu tô querendo dizer isso ou aquilo. Tá? Você falou maturidade, a gente já entende. Maturidade, inteligência, a gente já entende. Tanto que eu expliquei sem ler o final. Vamos lá. A pergunta é simples. Um filho de pai narcisista. Aí ele vai para outros corpos. A gente tá falando da ausência de pai. Ele vai para um pai narcisista. Aí de novo, aquela falácia do pai narcisista. Cara, se você for pegar a quantidade de pai e mãe narcisista, você se assusta. Tanto que quando você vai ter grupos. Um exemplo. Você vai para o Facebook. Vê os grupos lá. Você vai estar lá. Você não vai achar grupos de pai narcisista. Meu pai é narcisista. É raro você encontrar. A maioria são mulheres. Mas vamos lá. A pergunta é simples. Um filho de pai narcisista seria capaz de enxergar as falhas e desejar o oposto disso? Personificando a realidade de um pai ideal por compreender a dor? Não. Não. Porque é o pai que ele teve. Ele pode sim, depois de adulto, compreender as coisas que aconteceram. Mas desejar depois de adulto ter um... Ah, eu queria ter um outro pai? Isso no mínimo é infantilidade. Isso no mínimo é coisa de mulher. Pensar não é realidade improvável. Ficar remoendo o passado. Certo? E sim, narcisismo em si não é só um comportamento... Vamos dizer assim... Não é um comportamento adquirido. Né? Passa por outras questões de uma individualidade humana. Então, o pai narcisista necessariamente o filho não vai ser. Não tem que ser. Agora, o que é que esse pai narcisista fez com o filho em si? Pô, tem tantas perguntas. Você pode ver aí. Foi um mau pai de fato? Se ele foi um narcisista, foi um mau pai? Às vezes, o narcisismo dele não se aplicava aos filhos? E aí? Tipo, isso aqui é generalista pra caralho e burro. Né? E vou botar misândrico. Será... Será agora que tem falta... Aí, ó. Será agora que quem tem falta sabe o que falta? Tem lugar de fala? Ou seja, é um feminista, filha da puta. O que você tá fazendo no meu canal, irmão? Lugar de fala, filha da puta. Você tá louco? Você tá louco? Você já vai meter lugar de fala? O estudo do comportamento humano é uma das coisas mais amplas. Aí mete essa mensagenzinha de psicólogo fracassado. Né? E eu vou escrever difícil aqui pra impressionar as pessoas. Não impressiona ninguém. Só mostra como você chegou, querem sentar na janela sem ser convidado. Papinho de lugar de fala. Aí você quer falar de lugar de fala? Cara, eu tenho três sobrinhas. Que basicamente foram criados sem pais. Eu sei o que é que... Eu sei a falta que faz. Volta e meia eu tive que fazer o papel de pai pra elas. Eu sei o que é que faz. E é por isso exatamente que eu não desisto. Né? Dos meus filhos. Porque eu sei. Eu trago dados. Né? 93% dos jovens em situação carcerária são filhos de mãe solteira. 70% dos abusadores, estupradores, são filhos de mãe solteira. Entendeu? As meninas que estão na prostituição, no lesbianismo e atrás no crime também são filhos de mãe solteira. Eu sei o que é que eu tô falando, porra. Você que não sabe. Cuidado pras bandeiras não voar. Aí o cara vem me falar de bandeira. O cara levantando bandeira feminista aqui com esses papinhos de misoginia, de lugar de fala e ele vem me falar de bandeira. Cuidado pras bandeiras não voar na cara e te tornar cego. Reativo. Emocionado. Reativo. Reativo emocionado. Reativo emocionado pelo quê, cara? O que é que tem na minha vida que me tornaria um cara reativo a essas questões? Mesmo que temporariamente o exercício da exaltação pode ir matando, retardando lentamente a sua busca por sabedoria. Olha a forma que o cara escreve e eu sou exaltado. E eu não quero ser um abraço não, filho da puta. Vai se fuder pra lá. Beleza. Entendeu qual é o sentido desse comentário aqui? De tudo que eu expliquei, de tudo que eu falei. E mesmo o comentário, você vê que é um monte de falácias sobre o assunto, o tema e como as coisas acontecem de fato. Quer dizer que uma mulher fracassada que não tem pai, ela sim é a mais apta a saber o que seria um bom homem. Puta que pariu, bicho. Eu vou te contar, viu? É igual aquela lógica, cara. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo. Eu tô casado aí a... Vamos colocar aí há quase duas décadas com a mesma mulher. Minha mulher não foi no carrocel nem nada. Mas ela não tem moral pra falar de vida casta porque ela nunca foi vagabunda, não é isso? A vagabunda tem mais moral, né? É assim que o pessoal olha. Ah, ela pode falar porque ela sabe, ela já passou, ela já viveu. Ah, você não pode falar da dificuldade do cara que caiu em pecado porque você nunca passou. Aí eu tenho que ir lá e cair, não é isso? Pra ter experiência? Tá certo. Cara, a lógica desses malucos, mano. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam? Comenta aí, vai. Puta que pariu, mano. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai.